Achei, o meu, Achei, o meu, Achei, o meu, Isso é, pra te levar do meu, Pra te levar do meu perreiro, Pra te levar do meu ver, Isso é um ativo da fé, Deus é brasileiro, muito obrigado a chefe, isso não tem o lugar, na estrada que vem da porta, é um poder além, em que o sujeito tem. Quanto mais a quem tem o espírito de claymã, qualquer mas a quem tem auez e os doixás, quanto mais a quem tem a uva e são de paz, quanto mais a quem tem a uva e são de paz, quanto mais a quem tem auez e os doixás. O que é isso? Ache-o-do, 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 isso é Pra te levar primeiro, pra te levar no meu altar, isso é Pra te levar no meu terreiro, pra te levar no meu noé Pra te levar no altar, isso é Pra te levar pra dar fé, Deus é brasileiro Muito obrigado, Ache-o-do, 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 ache-o-do Pra te levar no teu teu meio, o meu nylon, teu rim santo bem Sensei, quanto mais Pra quem tem um palstro só em paz, quanto mais Pra quem tem meias e sonexás Quanto mais Pra quem tem meias e sonexás Quanto mais Pra quem tem meias e sonexás Quanto mais 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 Oh 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 O tuor, a sroto, a sroto, a sroto. O tuor, 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 a sroto. A sroto. O tuor, 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 a sroto. A sroto. O tuor, 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 a sroto. Boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos Ao evento Camassari Fashion Show Esse evento Tem a parceria de Anderson Na direção artística Nesse momento Eu gostaria de chamar o palco A nossa madrinha Ela que foi coroada A madrinha do nosso evento Camassari Fashion Show Com vocês Cissa Por favor No palco Cissa Brito A nossa madrinha do evento Camassari Fashion Show Cissa Ela é produtora artística E diretora do Rainha do Carnaval de Salvador E nesse momento Uma breve entrevista De Léo Com Cissa Boa noite Boa noite a todos Boa noite Camassari Cissa Chegando pra cá Cissa Boa noite a todos Gente Chegamos pra nós Põe o microfone Vamos lá então Gente é o Camassari Fashion Show Primeiro ano Agradecer a presença De todos vocês Várias coisinhas Foucas passaram por aqui Vocês gostaram? Pois é As criancinhas Descilando também Agradecer a todas as lojas Todos os patrocinadores Nesse evento 2017 Daqui a pouquinho Também tem muito mais música Muito mais desílio pra você Mas Cissa O microfone é todo seu agora Cissa Opa Boa noite de novo aqui Olha a gente aqui de novo Boa noite meu povo De Lamaçari Boa noite É uma honra É um prazer muito grande Estar aqui nessa noite Acredito que Todos vocês Estão muito orgulhosos Estão muito felizes Com o sucesso Que está sendo esse evento E da grande importância Que tem esse evento Pra comunidade de Camassari Acredito que vocês Saibam a importância disso Eu vou contar Uma breve Minha breve história Pra vocês Saibam que eu saí De eventos como esses Eu saí de eventos De comunidade De grupo de igreja De grupo de bairros De associações De bairros E eu gostaria Que na minha época Existisse produtores De moda De eventos Com o Netinho Por exemplo Daquela força Que ele Hoje dá A todos esses Modelos Muitos iniciando Uma carreira E na minha época Foi uma época Muito difícil A gente não tinha Tanto apoio E a gente não tinha Onde mostrar O nosso talento E as nossas escolhas Profissionais Então hoje Eu fico muito feliz Em ver que está aqui Um teatro Em peso Lotado Todo povo de Camarçaria Versão 95 Miss Brasil Versão GM 95 Que é uma agência De modelo Na época Eu competi Com meninos De todo o Brasil Também E fiquei muito feliz Ser artista A minha melhor Comissão do mundo Estou muito feliz De estar aqui Hoje à noite Muito obrigada Pois é E agora A gente A todos Gente Agora Vamos sair Porque a festa Não vai Tchau 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 Bora Tchau 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 Vamos ver se tem um foto que fica ali. Aplausos 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 Freaking Aplausos Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Entrou Pra que se esconder Você deve saber Quanto me ama Não vai dar essa grande amor Lista, tira vai guardar O seu sonar sem que eu já vou te encontrar de novo Desse rádio, pouco Algo é de que? Quando eu subi, é difícil Não precisa acreditar na solidão Que nem te faça embora Não sou eu Não lembra mais Eu me feio, eu vinha Eu me enrogo, eu me enrogo Meu esbelho Pelo que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha Para já não ficar nesse Passo, não passa O que falta é coragem Foi a parte minha Parabá, eu te procurei Contra a papá Nós perdemos a viagem Quando Você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então Pra que se mover Você deve saber Quando me ama E o que falta é coragem Que não é o que falta é coragem E não dá pra conseguir comprar No menos Você será de fogo Pra você me ver Quando eu subi, te conheci Não precisa acreditar na solidão E nem te mais encontro Pra não me enganar Eu me peço, eu me peço, eu vou me peço É bom ver o seu Seve o que eu me olho Pra você ver O que você não olha a cara a cara Ao ficar nesse caso, não passa O que falta é mais de mim Foi a parte de mim, agora vale O que eu procurei por toda uma paz Só espertemos a viagem Por que você não olha a cara a cara Ao ficar nesse caso, não passa O que falta é coragem Foi a parte de mim, agora vale Eu te procurei por toda uma paz Só espertemos a viagem Quando você me vê Eu vejo exacender Outra vez, aquela chama Então, pra que se esconder Você precisa saber Quando me ama Quando você me vê Eu vejo exacender Outra vez, aquela chama Então, pra que se esconder Você precisa saber Quando me ama Quando me ama Eu vejo exacender Então, pra que se esconder Eu vejo exacender Quando eu te conheci Eu não quis acreditar Na solidão E nem de mais Em novas cores Pra não enganar Eu me vejo aqui Eu me enchei Se eu me derrolar os meus selhos Pelo que eu me olho Pra você ver Por que você não olha Cada casa Fica mesmo que passou Passa Que falta de coração Foi a tarde que me matou Eu procurei por tua casa Nós perdemos a liagem Por que você não olha Para a cara Fica mesmo que passou E me manda isso assim Foi a tarde que me matou Eu procurei Tudo pra lá Nós perdemos a liagem Quando você me vê Eu me enchei Outra vez aquela chama Então Pra que se poder Você pode saber Quando me ama Quando você me vê Eu me enchei Outra vez aquela chama Eu tenho Pra que se poder Você deve saber Quando me ama Eu Владimo Eu sitei Não Eu statuei Pra você me ver Pra você me ver Pra você me ver Eu mesmo acendei Outra vez aquela chama Então Pra que se esconder Você deve saber Quando me ama Quando você me ver Eu mesmo acendei Outra vez aquela chama Então Pra que se esconder Você deve saber 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 Música Me pesquisou em tudo aquilo que eu faço Acredito em tudo e espaço A vida onde eu dormi onde moro Uma senhora quando me avisou Apertou a força Ela escondeu sua força Apertou a força Ela escondeu sua força São senas da minha cidade Uma duela da sua cidade Senas da minha cidade Uma promessa, alguém cura E você aí, ou passa E você aí, o que achas? E você aí, ou passa E você aí, o que achas? Somos barrados no baile Somos barrados no baile Eles dizem só para a gente bonita Somos barrados no baile Somos barrados no baile Eles dizem só para a gente bonita E você aí, o que achas? E você aí, o que acalga? E você aí? O pessoal agradece, mas usem e que todos de pé e abalham os nossos poderes. Vai lá, galera! Tudo vai mudar Com essa luz acender Onde vai te conhecer? Alire de um jeito E no caminho Tenho feio de som Tenho fome de um muro Tenho força, tenho um dom Antes da minha história Eu não quero fazer Sinto o meu lar no coração Sinto a mim dentro de mim Sinto o monte no mundo E que eu te faço feliz Vem! Vou te mostrar o meu mundo Você vai me chorar Vem! Vou te contar o segredo O que te dá pra dançar Eu sou o carnaval Eu sou o charme, eu sou Sou o sâmbio, o rock e o Sou o som da festa, eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Como vai me visitar Eu te espero na minha hora Se eu quero fazer Vem! 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 Hoje é a moçada, obrigado a todos pela presença Certinho está aqui com uma sala de palma da festinha Uma sala de palma da festinha Uma sala de palma também pra todos os boletos Uma sala de palma na verdade Agradeço a banda, a ela e a ela